Sim manito Muito bom ele É muito capudo Sim Estou muito manguinho mano Ei Dei 400 Muito peito Não muito peito mano Deitei 1 Deitei 1 Deitei 12 De 1 a 12 se passa Muito capudo ave maria Só não peito Ai morri Ai que bala Eita mano Muito capudo Muito capudo Dos tiros Insano le pegue Gravou gravou clipou Ah no no mano Vai Vai clipar Vai clipar Eu não vou clipar porque eu to com webcam No rosto Eita 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 biola Muito mano Muito capudo manito Muito capudo manito Muito capudo manito Eita 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 Frente Frente V arrivarei Eita 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 Tem Já Lembret Eita Não, eu quero climpear ele De capa, de capa Não pude dar nem um tiro, mano Aqui eles namoram, o que? Não, não, mano Eu quero... Você tem namorado, mano? Não, mano Por que, mano? Ninguém me quer Eu tenho muitas amigas para você apresentar É? Você vai apresentar as gringas? Sim, mano Muito Namora as gringas Pero cuidado que se enamore de um gringa, mano Graças a Deus Não Ele pega a Santos todo enamorado Santos, cara Apa O time é muito bom Já matou Não, o tiro que ele pegue É que me clipei para isso, mano Ah Car... 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 Não, não Aventa do que esse... O que foi esse? O que foi o último? na moral é o lezinho é mandei de senha no insta se existe eita muito capa no no me pego en todo el pecho muito capa espero que no me tome hermanito eita que isso pera 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 muito capa no amiga le tira el totilo e queria matarlo de novo he vio jugar con mp que tal pego con mp é só ficar na live o cara ta de 12 nova ai viga 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 ai i viga ai o que issu man viga ai adelante manito no viga ai Ah Que isso manito Que isso manito Eita Que isso manito Vai reviver, vai reviver Não é isso Está quebrado Não, não é isso Não é isso Nome em mim já Não é isso Não é isso Você tem o meu corpo Ah Nome A ele é isso Tome A ele é isso o peito eu falei manito aqui eles há umas balas de perto que isso 7 a 0 7 a 0